Eu confio em Deus que você vai ter mais ainda contato, mais ainda mais as coisas, tudo vai dar certo pra você Confio em Deus, tá? O que eu espero, tá? É, o que eu sonho, que você tenha mais mais, tá? E eu, joga esse jogla, carro cheio da amarela, ela joga um pouco de couro, não mancha de sol, não, não Autodidata é meu vulgo, sempre aprendendo a fazer tudo, no meu lado tá um nego blu Na frente ele é um coto, pega a bitch, ela aquece minha cama, tá na cama do dólar E ela quer muito mais, tudo pra doida, vai te cativar, não é nega? E eu, trouxe esses cams, cabonei na fã, avisei com a família, só volta amanhã Quando ela pede, ela quer prazer, é diva, tá doida, vai se bater E eu sou o pai, não é só te dar minha quebrada, amor E você quer saber como eu faço direito? E é, olha o brilho do bater, quer saber quem foi do bebê? Meu mano, tem o faro do que? E eu sou o pai, não é, olha o brilho do bater